Que prazer, Natália, minha querida amiga. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos, assim, pega um gato aqui, vamos brindar assim, quer ver, ó. Isso. Esse brinde é pra você, pra sua família, porque nós vamos dar uma... Nós não? Ela vai dar uma receita que aproxima a família, que lembra a família, não é? Lembra a vó? É o famoso Comfort Food. Não é? Não lembra a vó? Ah, é cara de vó, né, André? É cara de vó, né? Então, unifamília e família é o maior bem que nós temos, é o maior patrimônio que nós temos, é a nossa família. Com certeza. Natália, muito obrigado pelo seu carinho, por você estar sempre aqui com a gente. E hoje a Natália vai ensinar um pudim de pão. Esse pudim, ele pode se fazer também com pão integral, não pode? Pode ser feito com pão integral, pode ser feito com o pão preto australiano. Australiano. Fica uma delícia. Qualquer tipo de pão vai dar super certo. Hoje eu trouxe o pão de forma, mas eu já fiz pra produção um tempinho atrás usando pão francês, que eu tinha acabado de comprar na padaria. Ficou uma delícia, meu comente. Ah, que bom. Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos, mão na massa, vamos lá? Mão na massa. É super prático, eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador, começando pelos ovos. Os ovos são quanto? São quatro ovos. São quatro ovos. Inteiros. Vamos pegar a canetinha aí, vamos marcar então? Ó, quatro ovos. São inteiros, é a gema e a clara. Sei. Super simples. Quatro ovos, né? O leite integral. Tá, qual a quantidade de leite? São duas xícaras de leite. Duas xícaras de chá de leite. Isso. Tá bacana aí? Quem quiser colocar em gramas que já tem... Opa, olha gente. Não, não faz mal. Se não fizer arte, não sou eu, eu juro. Não, faz parte. Eu já fiz isso também aqui. Eu sou a pessoa mais estabanada do mundo. Até quando minhas receitas dão errado, elas ficam boas. Perdão, e o leite condensado agora. É. Uma latinha. Uma latinha. Tá. Que pode ser o diet. Aqui eu vou colocar um pouquinho de canela em pó. Tá mais ou menos ok. Olha, é uma pitada, é isso aqui. A gente vai pegar com duas pontinhas de dedo. Ah, é porque não dá pra faltar canela. A canela dá aquele sabor. Dá um toque especial. Toque especial. E a farinha de trigo, que são duas colheres de sopa. É pouquinha a farinha. Pouquinha. Que pode ser integral também. Pode ser integral ou pode ser aquele farelo de trigo. Farelo de trigo. Farinha de amêndoa. Sim. Dá super certo. Tá. Todos os ingredientes aqui nós vamos bater. Certo. Aí é legal bater bem pra que o ovo não dê cheiro e que ele se dissolva totalmente pra gente não encontrar gruminhos de ovo. Tá. Agora é só bater. Então vamos lá. Olha que fácil. E outra coisa. Onde ela vai colocar pra assar, gente? Olha aqui. Aí é uma dica super bacana. Pra você vender. Muito legal isso. São marmitinhas de alumínio. Sim. Ela já vende assim. Vem com a tampinha transparente. Deixa eu colocar do lado. Super prática. Você já assa na própria assadeira. Aqui. E já pode vender. Isso. Aí uma outra dica. Aqui eu tenho o açúcar refinado que nós conversamos. Que pode ser substituído pelo demerara. Nós vamos colocar no fundo das forminhas. Ah, pra ficar caramelado. Tá. Aqui não tem muito segredo. A gente espalha o açúcar na forma. Deixa eu tirar esse da frente pra ficar melhor. O que que é isso aí? Esse daqui é um pozinho de açúcar e canela. Ah, aquele que joga em cima. Isso. Isso é só pra dar um charme. Coloquei o açúcar na forma. Eu vou pegar o pão. E dividir nas forminhas. Se for uma forma maior, em uma só. Aqui como são duas formas de um litro, eu vou dividir em duas. Você vê que não tem a história de molhar o pão. Não, não tem nada. É moleza total. Agora, deixa eu ajeitar aqui pra ficar bonitinho pra câmera. A gente coloca o líquido dentro da forma. Ensopa o sujeito. Deixa esse pão bem molhadinho. Bem molhadinho. Dividindo em duas forminhas. Se for fazer como eu estou fazendo aqui. Ou em uma única forma. Procurando molhar todos os pedacinhos de pão. Com a colher a gente só afunda esses pãezinhos. Pra que todos eles fiquem bem molhadinhos. Pra ensopar mesmo. Pra ensopar mesmo. É quase uma sopa de pão. Isso aí, ó. Né? Você vê que não tem muita demora. Não, não. Açúcar e canela misturado no potinho. A gente joga aqui em cima. Olha o charme que dá isso. E o sabor depois, né, Natália? O sabor é fantástico. Quem quiser incrementar esse pudim de pão, André, pode colocar passas, pode colocar nozes, cereja. Aqui tem um segredo pra assar. A gente vai pegar aquele papel alumínio. Posso tirar isso aqui? Por favor, André. Eu não posso derrubar mais nada hoje, né? Pode. Eu já derrubei vidro no liquidificador. Pode tudo. Aqui tudo. Nós vamos cobrir com papel alumínio. Eu posso cobrir um? Pode. Opa, perdão, ó. A parte que tem menos brilho é sempre pra cima. Pra cima, é verdade. E outra coisa, muita gente usa isso errado. Aqui ele vai pro forno. Quanto tempo? Por 40 minutos. Já vamos colocar aqui? Vamos. Bom, ele vai pro forno por 40 minutos. 40 minutinhos. Num passo de mágica, ele vai ficar... Olha aqui, olha aqui. Deixa eu só contar o segredo. Ele fica coberto pelo papel alumínio por 40 minutos. Depois que deu os 40 minutos, retira o papel alumínio e volta no forno por mais 20. São 60 minutos ao todo. 60 minutos. 40 mais 20. 40 com papel alumínio, 20 sem papel alumínio. Ele vai ficar... Exatamente assim. Olha só, olha só. Esse aqui eu coloquei uva passa. Olha, dá pra ver aí, olha as uvas. Que maravilha, Natália. Então, aí aqui é o da marmitinha e aqui já tem ele feito numa forma comum. Vamos chegar mais pra cá? Dá pra chegar? Dá? Dá pra encher? Então vamos ver. Olha aqui, que lindo, gente. Olha aqui. Isso aqui, ó. Não precisa ser em ar o removível, tá? Como o açúcar vai ficar aí, vai ficar por baixo, ele vai derreter no forno. Então, quando você virar, essa calda de açúcar toda cai em cima do pudim. Olha o meladinho, gente. Tá vendo aí? Natália, vai falando suas redes sociais e vai cortando aqui, por favor. As redes sociais. Seus contatos. Tanto no Facebook quanto no Instagram. É Natália Alfarano. Natália Alfarano. E o telefone é o 11 9 70 39 40 36. Natália, você dá aula? Dou aula, dou cursos em escolas, dou curso particular. Agora tá muito na moda o curso. Olha só a situação disso. Olha aqui. Olha. Natália, fala no seu telefone que ninguém conseguiu marcar seu telefone, não. É o 11... Pra cursos, eventos, né? Certo. É o 11 9 70 39 40 36. Eu vou te servir, tá, Natália? Você me serviu, agora eu vou te servir, ó. Ah, que delícia. Vamos ver. Opa, opa. Obrigada. Natália, seja bem-vinda sempre, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.